Olá galera, aqui fala que é o Lukias Games e galera, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve-se no canal se ainda não for inscrito, deixa que se inscreva-se aí agora, porque hoje vocês estão animados para ver a nova Sniper que se chama M82P, então já deixa o seu like e se inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder a notificação eu vou mostrar a Sniper do Freefly que vocês conhecem, que tem as novas skins, que vocês podem ver ela e bora nesse vídeo para a gente jogar essa, vamos lá no treinamento para vocês, beleza? antes de que eu estou usando o AWM, eu vou pegar então, sabe por que eu posso pegar a nova Sniper? pera aí, deixa eu pegar aqui, olha isso, nova Sniper, olha isso, que cabuloso, muito top pô, agora vamos começar então galera, agora são os tios ó, vamos começar esse aqui ó, 300, 675 agora vai ser de capa, pô, olha só a capa, deixa eu carregar isso aqui, ó, e ela vai dar de 1.100, 970, 970, 970, desculpa aí galera então galera, essa arma aqui, ela é boa do que a AWM, pô, e ela é boa ó, 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 é muito da hora esse Sniper, né? e ela é boa, porque é pra caramba, né? Eu tô ligado disso, agora eu vou começar dessa outra além disso, essa nova Sniper, ele tem uma boca, mesmo, cheio de resultados também, né? agora eu vou pegar então, é a boca silenciosa, pô, é a melhor, vou guardar e carregar aqui, ó pega outro, peraí, 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 peraí? é isso, pô, é isso, pô, nossa, é o bom nisso, pô, isso aqui, ele leva a capa muito forte, pô, se você tá com a Sniper nova, E essa sniper vai ser punida Agora tem que ter um cheio de caras Matou o cara aqui Mas deixa eu sair do jogo Pra gente falar as skins Dessa arma nova Vamos começar então Então bora falar dessas skins Agora galera Vamos falar das skins do M82 Não, 82B E também Tem várias skins Mais cabulosas Para no Free Fire Eu vi no Google Pra gente ver as novas snipes Tem o M80B Dourada E tem no Crossfire E também vai ser todo de graça Que eu vou mostrar nessas imagens Aqui né O equipe que pareça, a Galena vai dizer Que essas snipes vão ser disponíveis Nesta loja Vamos ver pra gente jogar elas Sem ficar sem skins O M82B né E bora jogar nas partidas De moda de clássica Com derramar os bots Esses bots Não vão fazer nada comigo não Eles podem andar devagar E ele começa a tirar E eu sou propria Nessas partidas Todos nós Beleza Então boa ver A gente Vamos conseguir Pra falar com Nesse site De AWM né As novas snipes O AWM vai ser monte Até também os M82B São né Vamos ser assim né Eu vou cair aqui né Eu vou cair em cima Nessa casa aqui Pra gente Vamos puxar na kill Vamos puxar na kill E eu tomara que eu vou levar A capa Pô Capa Vamos então Levar a capa Já deixa o seu like aí Se inscreve-se no canal E ativa o sininho Pra não Nenhuma notificação aí né Opa moleque Aqui ó Peguei a sniper Caraca doido Olha isso Consegui a sniper Doido Aí ó Vou jogar com ela Não Esse mapa aqui Ele já tá disponível Nesse Essa sniper Que eu tô jogando Mano Eu amei de tudo Eu gostei Esse galena É legal Valeu galena Você é gentil Pra caramba Meu amigo A gente vai levar Essa snipada Nesse bicuda Ele atravessa Nas paredes Tipo onde Como o gel Né Por que galera Como assim O que Como é que ele Leva a capa Né Capa Capa de De O M82B É tipo assim Ele Ele pode Ativar Leva a capa Né E a curiosidade Né Fazer qualquer A curiosidade Sobre A nova sniper Né E eu não sei Aqui Olha essa A caixa De fragmentos Né Camuflagem Cara Top Top Eu queria As esquinhas Dessa Eu também Vou fazer tudo Pera aí Deixa eu pegar Deixa eu pegar Eu vou Liberar a capa Liberar a capa 2 Não capa 3 Então eu peguei Então eu peguei A sorte Eu sou sortudo Dessa arma Sou sortudo Dessa arma Vou pegar o kit Aqui Ih moleque Meu amigo Agora eu posso Jogar com ela Pera aí Eu peguei Esse aqui Pera aí Não porque Vou levar A capa Capa de kill Meu amigo Esse Sniper Aqui E ela é boa Sabia Do que O AWM Eu já joguei Várias vezes Iniciado A AWM Mas eu estou Ligado Desse negócio E ele já foi Enquanto é um Cara aqui Cadê um carinha Aqui Eu vou Perseguir Esses caras Aqui Eles são Bons Eu queria Colocar um Nick Desse É chamado Ruquinhas BR Fica top Cara Muito top Deixa eu Vou dar Uma olhada Desse cara Aqui Onde eles estão Pegar aqui Eu tenho Cinco kit Aí eu levo Esse aqui Eu levo Esse capa Aqui Eu meto Bicuda Se eu saber O que você bota Se o carro Colocou gel Aí você pode Levar a capa De como Travessar na parede Aí ó Mudou A mesma coisa A amiga Do lado Da boa Pô Mudou Geladinha Geladinha Então deixa O seu like Que você gostou Daquelas skins Vão lá Pra gente ganhar Já tá disponível Nessas coisas Tá Olha lá Tô por causa Que Vem 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 Eita Moleque Nossa Senhora Deixa eu correr Aqui Vou Correr aqui Encontrar mais Caras Pra eu Encontrar Esses caras Esses caras Estão Prima Eu coloco a mila Das snipers Coloca aí no Adabuento Pô Você sabe Você sabe Como que você usa Dois M82B Nessas novas snipers Você é muito roubada Pô Muito roubada Olha o que deu Vou pegar aqui Mas antes Eu vou encontrar um cara Pra eu tentar Aqui ó Pera aí Nossa Nossa Cadê mano? Coloca aqui Joga aqui Pra eu proteger Cadê mano? Não Eu devia até fazer A risada Pô A risada No No jogo Eita Pega Peraí Ele Mano Eita Foi Salute Ai 71 Não Vi O Caro Eu Não Vi O Caro Não Vi O Caro Não É Sincero Meus Caros Sagrados Meus Caros Sagrados Eu Pega As balas De Jadamone Beleza E aí Eu peguei O K4 K4 Tem umas escadas Aqui Não precisa Delas Eu vou Jogar Com a P90 E Gravo As Porrada De Lute 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 Pra Camba Vou jogar Aqui Ô Seu Demência Esse Cara Tá Fazendo Comportamento Tóxico Esse Cara Tá Zoando Em mim Cadê Pô Peraí Qual que é O Cara Pô Nossa Rapaz Esse Víde Aqui Do Meu Vai Demar Um Pocão Pô Eu Assistam No Final Pô Assistam No Final Eu Vou Tentar Encontrar Mais Outro Essas Naves Novas Que eu Acabei Encontrar O Primeiro Como é Que tem Gente Lá Em cima Panela Que ela É Muito Bom Para Proteger Panela Muito Bom Deixa eu Librar O Colete 3 Aí Vão Encontrar Os Caras Onde Ele Veio Aqui Pô Ele Veio É Cap Equipado Liberado Sucesso Após Não Tá Fácil Assim Não Tá Fácil Não Se A Gente Vê Ô O AWM Ele Nem Tá Aqui Nas Partidas Pô Ele Nem Tá Disponível Pô Os Caras Reclamaram Com a Galena Pô Peraí Mano Se Que fosse Um Cara Aqui Pô Beleza Pô E Peguei Aqui Tá Bem Melhorado Esse Negócio Aqui Eu não Encontro O Cara Aqui Tá Bem Difícil Acabei Deitei Um Né E Aí O Outro Cara Apareceu Lá Pô Meu Deus Pô Esse Cara É Chato Pra Caramba Fazendo Comportamento Tóxico Pô Não Eu Denunciei Esse Cara Pô Olha Escreve A Galena Pô Olha Pô Que Miserum Ó Ó Ó Aqui Ó Olha Eu Pô Nossa Vem cá Pô Vem cá Pô Não Eu Acabei De meter Bicuda Pô Tem 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 Que Ser O Rei Pô Ó Ó Ó O Cara Vamo Lá Né Vamo Lá Meu Pai Cigo Você Que Acho Pô Esse Cara É Comportamento Tóxico Pô Ele Tava Fazendo Coisa Errada Aqui Pô Matei Headshot Eu dei Capão Do Bicho Pô Mais Robote De Toto Pô Não Vou Vinar Esse Cara Então Ele Tava Atrapalhando De Mim Pô Tava Tava Cair Aqui Pô Eu dei Capo Moleque É louco o cachoeiro Eu me traia vários membros do Brasil Se eu falasse assim, né? Suco de laranja, só o cachoeiro Opa Tem um cara aqui, pô Eu vou fazer o seguinte Chega aqui, pô Chega aqui Nossa, moleque Tá difícil, ó Eu tenho um Tá bem sincero, pô Olha isso, pô Olha essa sacanagem, pô Vamos tirar isso, cara, pô Que coisa, velho Eu tô sem gel, pô E, mano, eu tô sem gel E, mano, eu tô sem gel Agora eu se lasquei, pô Se lasquei, meu amigo E agora, meu parceiro? Socorro, bicho Eu me lasquei, pô Não, eu tô lascado do bicho Olha lá em cima Mas o que é isso, doido Me ajuda, pô Ih, eu buguei, pô Culpa da sacanagem, pô Olha isso, pô O cara fez culpa Eu tô muito tóxico Não, ele também usou a... Ih, já é, pô Já é Será que vai pular? E aí, isso, galera Vocês têm que Pelo que vocês tenham gostado Da nova arma Então, deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Então, se inscreve-se no canal E ativa o sininho Pra não perder a notificação E muito obrigado Pra vocês Que eu mostrei a Sniper Que eu dei capa do bicho, pô E falo aí Falou Fui